Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, que é meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde posto meus contos e livros de fantasia e horror, e do meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês, o Erika e Newton Melhores Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, o meu V-Log de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e julgando mais ainda. Hoje vamos dar algumas dicas de como é que você mestra, algumas dicas para mestrar RPGs de ação. Então hoje é a hora da pancadaria. Então vamos ver algumas dicas para você planejar e mestrar cenas e RPGs focados em pancadaria, pancadaria em ação. Aventuras com muita ação podem parecer simples, porém o mestre pode conseguir melhores efeitos se tiver alguns elementos em mente na fase da preparação do jogo. Eu gosto sempre de comparar minhas sessões de RPG, principalmente quando é RPG de ação, e as minhas aventuras com os filmes que eu gostei, para ver se eu consigo causar um impacto narrativo e dramático com o que eu queria. Então, bons filmes de ação, eles possuem histórias assim diretas, né? Uma história que é ao mesmo tempo simples e que dá espaço para cenas de ação interessantes. Uma aventura de ação, de RPG de ação, a primeira dica é essa. Crie uma história que tenha espaço e que tenha motivações para você fazer cenas de ação, cenas com ações espetaculares, com combates bem legais para os seus jogadores se divertirem, né? Então, por exemplo, um exemplo, eu não me esqueço quando eu assisti o Duro de Matar, o primeiro filme do Duro de Matar, porque durante toda aquela narrativa do Duro de Matar Primeiro, você se identifica com o personagem do Bruce Willis, e você fica tenso quando ele anda pelo Nakatomi Plaza, né? Lutando contra todos aqueles terroristas que tomam conta do Nakatomi Plaza, e você vibra quando ele consegue detonar os bandidos. Então, uma boa história de ação, ela deixa a gente com a sensação que você entrou na história, né? E que você se emociona. No caso ali, o personagem do Bruce Willis, né? Ele está ali numa jornada de vingança contra aqueles terroristas, que é libertar os reféns, e a esposa dele está lá. E essa relação emocional entre as cenas de ação, que tem um motivo, e o protagonista é o que faz aquela história ser tão legal. E também o modo como os roteiristas estruturaram as cenas, né? Ele vai enfrentando, primeiro ele não tem nada, ele vai enfrentando cada um dos terroristas, consegue as armas e tudo, até chegar no clímax final com o vilão. O desafio de um mestre de RPG de ação e pancadaria está em criar, primeiro, personagens interessantes, vilões, antagonistas interessantes, tramas que surpreendem, e focar no... O foco principal é criar cenas de ação, cenas de luta, que sejam variadas e diferentes. Por isso que um planejamento ajuda muito. A velocidade e quantidade de pancadaria no RPG de ação, ao invés do que se comumente acredita, deveria ser mais bem planejada, né? Se você colocar uma cena de luta atrás do outro, sem contexto, sem uma motivação clara para os personagens, por que eles estão envolvidos ali, ou sem aquela cena fazer parte de uma trama, por exemplo, se eles são atacados por alguém, fazendo parte de alguma conspiração, uma coisa assim, uma cena atrás da outra fica tedioso para os jogadores. Então, sempre busque contextualizar a sua cena de ação, a sua luta. Os jogadores têm que ter claro o contexto, por que eles estão lutando, qual é a motivação por trás. Até mesmo num ataque surpresa, de inimigos misteriosos, no final desse ataque surpresa, o mestre deve dar uma dica para que os jogadores sempre possam contextualizar aquela cena de ação, né? Então, na ativa de ação, normalmente tem pancadaria, cenas de fuga, mas o que realmente vai pegar os seus jogadores é contextualização na história e as surpresas. Então, vamos falar um pouquinho de surpresas na trama. Se a sua cena, se você coloca muita cena de luta uma atrás da outra, você não consegue fazer surpresas na trama, porque para você fazer uma surpresa, primeiro você tem que fazer o setup, você tem que preparar a surpresa. Você tem que indicar que a narrativa, que a sua história está indo para um lado, para de repente você virar para o outro lado, seja por traição ou porque a missão não era o que eles realmente estavam imaginando, né? Quando eles derrotem um bandido, o bandido se revela com uma nova motivação diferente. E os jogadores estão sempre esperando que o mestre o surpreenda com eventos que eles não conseguem predizer. Então, essa questão da imprevisibilidade em um RPG de ação é muito interessante. E para fazer isso, você tem que dar uma freada na velocidade da trama. Você tem que intercalar, você deve intercalar momentos de ação com momentos sem tanta pancadaria, onde você vai trabalhar o contexto, a história, as intrigas, a investigação e tudo. Se a aventura for a toda velocidade, uma luta atrás da outra, rapidamente os jogadores vão perceber isso e deduzir o final da aventura. E o lance todo vai ficar chato e tedioso. Então, tenha sempre esse balanço. Uma hora uma cena com pancadaria e tudo, outra hora uma cena onde você faz a reação daquela cena, você prepara as cenas futuras, você dá tempo para que os personagens retomem fôlego, viagem sobre o que está acontecendo, criem aliados, interajam entre si, para depois uma próxima cena de pancadaria contextualizada. As reviravoltas, os mistérios, as surpresas, eles fazem com que os seus jogadores continuem prestando atenção e interessados na história que vocês estão criando coletivamente. Alterne, então, de novo, alterne os momentos de ação com momentos de investigação, momentos de interação, momentos do cotidiano do personagem, mistérios, surpresas, reviravoltas da trama e depois taca a cena de ação de novo. Misturando os problemas pessoais com o problema principal. Toda grande narrativa de ação, ela possui um problema principal, que pode ser simples, que eu acho que é a minha recomendação, que é como um plano maligno ou um objetivo bem claro, assaltar ou invadir uma área, alguma coisa assim, fugir de algum lugar. Ou pode ter também um plano, um problema complexo, que pode ser um problema de várias etapas, uma conspiração onde os jogadores descobrem primeiro, uma primeira organização que está ligada a uma segunda e tem um terceiro elemento que está controlando essas. Pode ser um problema complexo. E um truque que a gente pode usar de Hollywood para o seu jogo de RPG é você pode criar uma história dupla. Você pode ter um problema pessoal do personagem que corre paralelo com o problema principal da história. Então, pegando o Duro de Matar, o filme Duro de Matar como exemplo, você vê que o personagem do Bruce Willis está lidando com um divórcio complicado na sua vida pessoal, ao mesmo tempo que ele enfrenta um bando de terroristas riquinhos metido à besta lá no Nakatomi Plaza. Você pode usar essa técnica nas suas sessões de RPG. Trabalhando sempre, eu já falei em outros vídeos, trabalhe o histórico dos personagens, dos jogadores, e usa as motivações, as historinhas, os segredos sombrios desse histórico na sua narrativa da sua campanha. E misture, crie uma narrativa pessoal dos jogadores, dos personagens jogadores, com o problema principal e tenta entrelaçar esses dois. Eu sempre penso que todo personagem de um jogo de RPG, principalmente de uma campanha longa, ele deveria ter um problema pessoal para resolver, para você fazer, para você criar o tão desejado arco de personagem, que é toda a jornada própria de um personagem do jogador, do início ao fim de uma campanha. Isso é bem legal. Se você é jogador, faça isso com o seu personagem. Crie um problema, algo que ele tem que resolver. Ah, eu tenho que descobrir quem matou o meu pai, por exemplo. E fale com o seu mestre de jogo, e que o seu mestre de jogo, ele sendo esperto, ele vai entrelaçar essa jornada pessoal do personagem dos jogadores com o enredo principal da sua campanha. Né? Comece com um bang. Então, aqui uma dica bem prática para mestres, está planejando uma sessão de RPG de pancadaria. Comece com um bang. Então, você pode começar a sua história com uma cena de ação de tirar o fôlego, né? Para dar uma aquecida nos jogadores. Você pode começar já no meio da ação. Começa já com um ataque de ninjas, que vem do nada, por exemplo, né? Você pode iniciar o jogo numa cena de cotidiano. Por exemplo, aquela famosa cena, vocês entraram na taverna, e de repente a taverna começou a invadir um monte de kobold, entrou na taverna, está aí saltando, batendo em todo mundo. Que aí você já joga os seus jogadores começando com uma cena de pancadaria, e depois você começa a história em si, né? Com os jogadores investigando, ou batendo, ou questionando nos kobold que entraram lá para assaltar todo mundo na taverna. Né? E uma outra coisa interessante de você fazer, você cria uma cena de ação, uma cena de pancadaria, e a cena termina com um mistério. Isso faz com que você gera um gancho narrativo para a próxima cena de ação. Né? Então, você... As melhores tramas de ação, além das cenas de pancadaria, né? Elas também envolvem um conflito mental entre os heróis e os seus oponentes. Então, eu acho que uma coisa interessante é você trabalhar a identidade dos agressores. Então, você cria aquela cena de ação, mas a identidade dos agressores se mantém misteriosa. Ou quem o enviou, ou quem os comanda se mantém misteriosa. Você pode colocar pistas nos agressores, pistas que levam a mais outros mistérios na trama no futuro, né? E, terminou a sessão, faz o seu diário de campanha, lembra do que você criou. Muitas vezes a gente improvisa muita coisa numa sessão, principalmente numa cena de ação. Escreva isso para você pegar aquelas sementes de história e retrabalhar isso mais lá para frente, né? A outra coisa interessante sobre cenas de ação é você trabalhar o nível de dificuldade da cena. Se for, assim, no começo de uma aventura, as cenas de ação, os inimigos, tendem a ser num nível um pouco abaixo de dificuldade um pouco abaixo dos jogadores. Depois, você, quando a história progride, você pode aumentar essa dificuldade até o clímax final, com uma dificuldade maior, né? Uma coisa muito importante é que você tem que manter o seu antagonista principal num nível de perigo sério para os jogadores se interessarem. Se eles sentirem que o antagonista, o vilão da sua história é facilmente derrotado, derrotável, você perde aquele lance, aquele interesse, aquele medão da história. Então, trabalhe bem esse nível de dificuldade e o perigo das suas lutas ao organizar as suas cenas de pancadaria, né? Há outro elemento interessante na base de estratégia. Caso você vai mestrar um RPG de ação, procure variar as suas cenas de luta. As cenas hoje têm pancadaria. Pense... E como é que você varia isso? Pense no terreno, no clima, no local. Planeje essas cenas. Você pode planejar. Eu gosto muito de fazer planejamento modular, que isso me dá liberdade de inventar e de improvisar na sessão de jogo, ao mesmo tempo que eu tenho aquelas cenas já pré-preparadas e me ajuda na hora da sessão de jogo. Então, busque sempre um local diferente, uma estratégia diferente de combate. Nem sempre o combate vai ser ali corpo a corpo. Muitas vezes os antagonistas, os inimigos dos jogadores, vão utilizar outras estratégias, estratégias sociais, como conversa, como convencer uma população do lugar a atacar o personagem dos jogadores. Pode usar outras estratégias, como veneno, como gás. Trabalhe sempre, quer variar? Vê o seguinte, se uma cena foi num lugar fechado, faça outra cena num lugar aberto. Se uma cena foi em cima de uma ponte, faz outra cena num lugar, em cima de um palco. Imagine diferentes locais para você criar a sua cena. Então, fez uma cena de zumbi no cemitério, faz uma cena de zumbi dentro de um teatro, quando o pessoal assistindo um show e, de repente, os zumbis começam a atacar dentro de um teatro. Sempre busque essa variação, que os seus jogadores vão gostar bastante do jogo e da pancadaria do seu RPG de ação. E, então, essas são as dicas. Sempre lembre-se, contextualize, trabalhe a estratégia, trabalhe o mistério, comece com o Bang, coloque bastante energia nas suas cenas de ações, que os seus jogadores irão gostar bastante. Principalmente, se você vê que a sessão do jogo, o pessoal está muito no bate-papo, aquela coisa assim, está com uma cena de ação, uma cena de pancadaria bem interessante, bem variada, que vai dar aquele up, aquele gás na sessão e vai manter o pessoal ali interessado e querendo muito mais. Ok? Então, essa foi a dica de hoje. Algumas dicas aqui para você mestrar o seu RPG de ação. E esse foi mais um Nitrodanjo. Convindo todos vocês a visitarem o Nitrodanjo, meu blog de dicas de RPG. O meu Nitrodanjo, que é o meu blog de resenhas literárias, e onde disponibilizo meus contos e livros. Eu também dou aula de inglês por Skype, particulares, focados em conversação e para todos os níveis. E tenho aqui no YouTube um canal de dicas diárias de inglês, gramática de inglês, tem podcast de inglês, tutoriais para você aprender inglês sozinho, usando vários sites na internet, que é o Eric Newton Melhores Seu Inglês. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos. Também faço leitura crítica para quem tiver com projeto de RPG, quiser que mandar para mim, para eu fazer alguma análise assim e tal. Os preços são acessíveis, só mandar para mim que eu faço o lançamento. E aguardem em breve o meu primeiro livro da trilogia Legião, um livro de fantasia medieval sombria adulta, o Marca da Caveira, que é um livro baseado no cenário de campanha do Old Dragon RPG, o cenário Legião, que eu sou co-autor do guia de campanha, que vai sair em breve pela editora Redbox. Ok? E vamos jogar RPG, pessoal, porque RPG é doido demais. E taca pancadaria no seu RPG. Até mais! Até o próximo Nitro Dungeon. Até o próximo Nitro Dungeon.